Meu objetivo é me tornar um dos mais fortes aqui do Anime Fighter, só que pra isso eu preciso passar por muitos desafios, por muitas coisas que, olha, eu tô até com medo, mas a gente não tá aqui pra desistir. E olha só, recentemente eu acabei descobrindo que você consegue pegar poderes aqui, né, sacrificando divinos. Eu ainda não sei muito bem como é que funciona a questão de evolução deles, mas o que eu quero na realidade é pegar outros divinos. Bom, o Judano, atualmente, ele é o divino mais forte que existe, então eu não preciso de um outro divino pra compor meu time, mas eu preciso de outro divino pra poder servir com que eles sejam pra sacrifício. Então pra isso, eu basicamente preciso roletar. Então foi basicamente, eu acabei juntando aí 7706E, ou 7,7... na verdade o que eu falei não existe, o que existe é 7,76E, né? Enfim, mas é o seguinte, dizem que um dos melhores que a gente pode ter, o melhor divino que a gente pode sacrificar é o Hoen, Hoen, alguma coisa assim. E pra gente poder roletar ele, a gente vai acabar roletando aqui. E mano, pra roletar, a gente vai gastar ali 354 trilhões. Eu não sei se isso vai gastar muito dos meus E's, né? Eu quero até acabar dando uma olhada aqui se vai gastar muito dos meus multicões, né? Porque, ó, eu tava aqui com 7,76E, gastei aqui, não mudou nada, eu vou girar mais uma vez pra ver se vai descer. Vamos dar mais uma olhadinha pra ver quantos mutes a gente tem. Eu posso também dar uma olhada aqui na mochila, né? 7,76E, então é tipo assim, bem tranquilo, e eu sei que com isso eu vou conseguir acabar rodando bastante. Não tem diferença se vim shine ou não, porque eu tenho que de qualquer jeito... Vou usar ele pra sacrifício. Então, o que eu vou fazer agora exatamente? Eu vou ficar 24 horas rodando. Eu, na verdade, não sei quanto tempo eu vou deixar aqui. Vou deixar, eu vou sair, tem algumas coisas pra fazer. E vou aproveitar pra poder deixar o meu time rodando. Então, eu vou equipar meu time de sorte. E eu também não posso esquecer de vir aqui no hub e já pegar o meu artefato da sorte. Porque com ele a nossa sorte, ó, vocês podem ver, tá com 19,5. Lembrando que eu já peguei o poder do dano, né? Aonde se eu desequipar aqui, ó, vai pra 19. Ou seja, aumenta um pouco, tá? É um pouco que faz diferença. Pegar aqui, colocar o nosso artefato da sorte. É... que eu quero pegar ele aqui. Então, vamos lá, equipe. Beleza. A gente vai pra 23 de sorte. E além disso tudo, eu ainda posso vir aqui, usar uma das nossas super lucky bush. E a gente vai ter 26 de sorte pra roletar. Então, essa é a minha ideia e esse é o meu plano. Cara, não é possível que se eu roletar tudo isso, não vai vir um... Vamos lá, divino! Apareça! É, eu acho que não. Então, a minha ideia é deixar aqui roletando. Eu vou sair e vamos ver quanto tempo vai demorar pra aparecer. Espero que seja rápido. Eu acho que hoje, se eu tivesse uma palavra ou uma frase que tivesse que definir o meu dia, eu diria que é impossível ser feliz, mano. Basicamente, eu tô há mais de 24 horas roletando. E eu posso provar literalmente por isso. Eu gravei aquele vídeo, já era no outro dia, tocou, tá? Opa! Enfim, tô com o resto de sorte aqui. E eu quero ver exatamente se eu posso... Ah, aqui, ó. Eu posso mostrar pra vocês exatamente quantos eu roletei. E olha só quanto que eu roletei aqui, mano. Estrelas abençoadas. É essa daqui? Deixa eu ver aqui. É isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Essas estrelas abençoadas? Deixa eu ver que mundo que a gente tá mesmo, só pra... Só pra ter certeza. Eu lembro que era o mundo 37, né? Falso paraíso. É. Eu acho que deve ser, né, mano? Eu acho que deve ser. Deixa eu ver aqui, ó. Último... 40, 39, 38... Pera, eu acho que é isso aqui mesmo, né? Minhas estrelas... Enfim, mano. Olha o tanto de estrela que eu rodei, tipo... Basicamente, eu rodei 9,35 milhões. Inclusive, tem até, tipo, um upgrade aqui. Que... Enfim, não sei por que que é. Mas eu rodei tudo isso aqui. Eu acho que é essa ilha, tá? Deixa eu ver se aqui é a primeira ilha Summer. Não é. Mas, ó. Vocês podem ver, mano. Eu roletei e roletei. E, cara, eu não peguei um divino, tá? Um divino. Eu não peguei nenhum divino. Tem um judano aqui, que é meu. Inclusive, eu acho que já até Kuno, o outro judano que tinha aqui, né? Mas eu não peguei um divino. Mano, eu tô ficando louco da vida, tá? Louco, louco, louco. Por quê? Porque eu tô chegando à conclusão que a gente vai ter que mudar o plano, né? Deixa eu ver se veio aqui os dois judano. Tá o judano. Inclusive, eu já vou até lá pra colocar o outro pra poder fazer. E, olha, de fato, isso me deixa muito triste, tá? Porque eu tô tentando ao máximo mesmo conseguir. E eu não tô conseguindo. Eu já... Eu coloco o negócio aqui de luck pra gente ter. Eu tenho time de luck. Eu tenho artefato de luck. Tipo, eu tô com 25,5% de chance de luck. E eu não peguei nenhum divino. Agora eu vejo o quão raro, o quão difícil foi eu ter pegado o judano, né? O quão complicado foi. Então, eu vou até selecionar ele aqui pra clonar de novo. Vou deixar ele clonando aqui. E eu já tô pensando em começar definitivamente a montar meu time de sorte. Porque eu até o momento não tive uma sorte sequer pra conseguir nada. Então, assim, tanto que se eu for hoje... Eu tenho esse time de sorte, mas ele não é o melhor time de sorte. Tipo, eu precisaria de outro time de sorte pra poder, tipo, ter mais sorte. Se é que você me entende. Então, eu preciso mexer com essas coisas pra poder começar a melhorar o meu time, né? Inclusive, vocês até falaram pra mim que pra eu subir de nível, pra eu começar a fazer as coisas, eu deveria ir na tower, né? Na Infinity Tower. Inclusive, eu até hoje não fui em nenhuma Infinity Tower. Eu literalmente não fui em nenhuma Infinity Tower, mano. Cara, de verdade, não fui em nenhuma, nenhuma. Eu acho que ela fica aqui, ó. E faltam atualmente 35 minutos pra gente poder ir pra próxima. Mas, cara, eu confesso pra vocês que eu estou extremamente chateado, tá? Extremamente. Eu tô com o meu time aqui. Esse aqui é o time atual, meu time mais forte, né? Eu tenho 26Y de DPC. Eu não sei se a gente tankaria, por exemplo, o Impossible, né? Mas o dano no meu time tá bem alto. Eu tô com dois judanos. Eu ainda vou rechear isso aqui de judano, né? Até o final dessa próxima atualização. Porque agora eu consigo fazer as coisas bem mais rápidas. E eu, de fato, mano, eu desisti da ideia de simplesmente pegar e tentar pegar personagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na questão de tempo. Eu preciso farmar um pouco mais de pedra, né? Eu tenho pedra aqui pra poder farmar. Eu poderia usar a farm de coisa. Mas eu acho que eu vou usar a de tempo primeiro. Eu vou usar aqui. Eu não consigo dar upgrade ainda, não. Mas eu vou usar a de tempo, que é pra o meu... O meu... O judano lá. Eita, pega. Deixa eu ver aqui. Veio o moneyzinho. Aff. Mas pro judano, ele conseguir, tipo, ir mais rápido. Ele tá indo rápido até, tipo... Não tá aquela coisa, mas ele tá indo rápido. Vocês podem ver aqui, ó. Tá descendo ali, tipo, bem rapidinho. Se eu ficar no time... No... No stop... No... Na sala do tempo aqui. Ainda vai mais rápido, né? Mas... Eu acabo não ficando. Eu acabei gastando meu tempo pra poder ficar roletando. É... Mano, esse cara aqui... Ele passou o dia inteiro aqui. Ele ficou o dia inteiro aqui. E ele tá... Pera. O que é isso aqui? É um time de time? Tipo, eles tão com uma estrela... Isso aqui é time de sorte, né? Não, pera. O que seria essa estrela? Tá, eu sei que eu posso ver... Vindo aqui, tipo... É... Vendo automática e a gente vê pelas passivas, né? O dele é estrelinha. Estrelinha. Cara, não tem nada aqui que é uma estrela. Tipo, seria sortudo? Cara, eu acho que não existe mais, tipo... O que ele tem ali. Talvez seja um time que... É... Dê mais tempo. Tipo, seja mais rápido as coisas. Porque não faria sentido, tipo, ele tá com aquele time lá. Com aquilo. E bem... João, qual que é a sua conclusão após você roletar 24 horas? Você precisa de sorte. É, mano. Não tem o que eu falar. Você vai precisar de sorte. Você literalmente precisa de sorte. Por que precisa de sorte? Não tem... Mano, é... Basicamente, eu peguei o Judano com 17 de sorte. E hoje, eu fui pra lugares que, em teoria, eu posso girar mais, roletar mais vezes. E eu não peguei nada. Cara, literalmente, se eu for, tipo, colocar na ponta do lápis, é... Eu deixei o meu personagem rodando por mais de, tipo, umas 32 horas, né? Deixei, tipo, roletando muito. E não veio. Então, isso basicamente já diz pra mim, né? Que eu, mano, tô lascado. Eu tô lascado. E, cara, deixa eu ver aqui. Configurar calabouço. Eu acho que eu configuro mais ou menos pelo mundo que eu quero, né? Eu não sei, tipo, se eu configuro do último mundo. Se eu coiso mais pra cima aqui. Cara, eu vou colocar nesse daqui porque eu não sei como é que... Como é que funciona. Como é que é melhor configurar. Se tem diferença ou não. Enfim. Vamos tentar aqui pra ver, tipo, o que acontece a gente no... Desse jeito. Mas, de fato... É... Eu acho que, tipo assim, pra você poder garantir, obviamente, que é que nem o pessoal fala. Eu acho que é melhor você ter uma boa quantidade de sorte. Deixa eu, inclusive, usar um negócio de drop aqui. E vamos ver como é que a gente vai... Ah, tá bem rapidão. Não vai ser difícil derrotar isso aqui, não. Não sei se foi a melhor opção pra eu ter vindo nesse daqui. Eu coloquei grande porque foi o que me falaram uma vez. Mas, enfim. É... E é basicamente isso, tá? Tipo, não tem muito o que... Nossa, o boss já tá logo aqui na minha frente, mano. Na cara do gol. Obviamente que eu não vou atrás dele porque, tipo, eu quero ir pegar os baús, né? Que eu acho que é mais importante agora pra gente. Então, assim... É... Não vale muito a pena você ficar, tipo, roletando. Vai depender muito da sua sorte mesmo. Tipo, obviamente que se você aumentar a sua sorte, tipo, a sua garantia vai ser bem melhor. Aonde você, tipo, de uma forma mais fácil vai conseguir capturar o divino. Então, acho que agora talvez o foco principal meu seja conseguir o pau-artefato, Ter o máximo de sorte possível e montar um time que realmente tenha muita sorte. Porque eu sei que tem como a gente colocar, tipo, duas passivas. Só que a gente tem que pegar a passiva que realmente importa. Então, eu tenho que começar realmente... Aí, os trial, eu tenho que... Eu acho que é o tower onde eu realmente vou conseguir token pra poder roletar passiva. Tipo, roletar muita passiva. E aí eu conseguir os personagens que, tipo, vão valer a pena eu colocar o dobro de sorte lá. Então, acho que talvez a gente tenha que realmente fazer isso. Bom, então é isso. Se você basicamente quer aí roletar, mano, você tem que ter sorte. Não vai ter muito que você possa fazer, né? E, enfim, acho que esse vai ser o meu plano a partir de agora. Da gente finalmente começar a formar essas coisas. Porque, se não, vai vir a próxima atualização. A gente também não vai conseguir divino. E aí, meu parceiro, não tem jeito. Então, acho que eu tenho um plano. E esse plano precisa ser começado.